Salve, molecada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo do DLS22. E hoje, para responder uma dúvida muito frequente de vocês. Por que não tem brasileiros, o brasileirão, no DLS22? Manos, eu fiz uma pesquisa muito legal, bem detalhada, e eu vou mostrar para vocês todas as minhas fontes. Lembrando que é importante você cobrar dos youtubers fontes oficiais, para que eles não tirem ideias da cabeça. É sempre importante questionar, inclusive, a mim mesmo, tá? Então, eu vou deixar todos os links das matérias que eu usei para fazer esse vídeo aqui na descrição, caso você queira dar uma lida, beleza? Então é isso. Diga não às fake news, beleza? Vamos lá. Muita gente tem essa dúvida, e a primeira coisa que eu ouço, vocês falaram, pô, a First Touch é uma pilantra. Ela deveria fazer isso, que droga, mas, mano, dessa vez a culpa não é da First Touch. A culpa é mais do brasileirão, do Brasil, como é que funcionam as coisas aqui dentro. E eu vou provar para vocês. Claro, a FTG, infelizmente, ela não tem um papel, ela não conversa muito com os seus jogadores, com os seus consumidores, infelizmente. Mas, aí eu fui no site oficial deles pesquisar se eles se posicionaram de alguma maneira. Infelizmente, não, né? Para variar. Mas a gente tem isso aqui, ó. Nas perguntas frequentes, eles deixaram esse tipo... Isso aqui é o site oficial da FTG, tá? Por que alguns jogadores estão faltando no aplicativo? E aqui eles falam, infelizmente, alguns jogadores não podem ser incluídos por motivo de licenciamento. Então, eu fui pesquisar sobre licenciamento. Se você parar para pensar, jogadores do brasileirão não são licenciados, todos eu digo, não são licenciados nem no PES, nem no FIFA, tá bom? E aí eu fui pesquisar no PES e no FIFA se existia alguma coisa que era falado sobre e eu achei uma matéria do UOL, portanto, uma fonte confiável, de 2020, tá? É uma informação do dia 10 de 10 de 2020, portanto, e é do UOL. E saiba por que clubes brasileiros não têm jogadores reais no FIFA 21. Mas, eu vou ler aqui para vocês algumas partes importantes, vocês vão notar que isso se aplica também no DLS. Tudo que foi falado aqui também é válido para o DLS. Durante essa matéria, ele também cita o PES, então, é válido para o FIFA, para o DLS e para o PES, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que ele fala aqui, eu não vou ler a matéria toda, óbvio, mas eu vou resumir para vocês. Ele fala que essa questão de licenciamento de jogadores e de times e campeonatos varia de país para país, tá? Existe, ele deu o exemplo aqui da Premier League. Na Premier League, o negócio é muito simples. A Premier League, ela é dona dos direitos de tudo. Então, times, jogadores, logos dos campeonatos, tudo. A Premier é dona e caso a FIFA ou o PES queira negociar com eles, é só eles chegarem na Premier League que eles vão conseguir. Negociar campeonatos, licença de jogadores, tudo, tudo, times, tudo. Tudo, ele conversa diretamente com a Premier League e consegue esse licenciamento. Existe também um órgão chamado FIFPRO. Essa FIFPRO é um órgão responsável por, é como se fosse um sindicato dos jogadores. Então, a FIFPRO também ajuda esses jogos para fazer essa negociação entre os jogadores e o jogo em si. Seja ele FIFA, DLS ou PES. Então, fica muito fácil. E como você pode ver aqui, os verdes escuros são os países nos quais a FIFPRO atua. A gente tem aqui, por exemplo, a Espanha, Portugal, Estados Unidos, México e o Brasil não faz parte. Not a member, ou seja, não é membro. Então, a FIFPRO não consegue auxiliar a FTG para negociar diretamente com os jogadores. Tá, Double, se... Mas, por exemplo, eles ajudam no campeonato argentino, por isso que a gente tem um campeonato argentino no FIFA Mobile, tá? Eles ajudam no campeonato espanhol, português, porque eles trabalham nesses países e, portanto, ajudam na negociação e fica bem mais fácil. Em vez de ter que falar com o jogador para o jogador, fala com a FIFPRO que eles fazem a negociação e entregam os direitos de imagem de cada jogador para o jogo em si, no caso do DLS, tá? E tanto é que quando você liga o DLS, abre o DLS e tem esse símbolo aqui, né? Que é a FIFPRO. Por quê? Porque eles têm um acordo com a FIFPRO. Tá, Double. Mas, e o Brasileirão? Como é que funciona? Mano, vocês não vão acreditar. Eles fizeram um quadro aqui, muito legal. Ah, inclusive, ó, eles dizem aqui, ó, a negociação é necessária individualmente. Existe uma lei no Brasil chamada Lei Pelé, no qual dá o direito a cada jogador dele ter responsabilidade sobre o direito de imagem dele mesmo. Ou seja, se a EA, a Konami e a FTG quiserem todos os jogadores do Brasileirão, eles têm que negociar um por um. Um por um. Então, caso eles queiram que todos os jogadores do Brasileirão estejam no DLS, no FIFA ou no PES, eles têm que negociar jogador por jogador o contrato para que todos os jogadores estejam no jogo. E os campeonatos? Os campeonatos, eles podem negociar diretamente com a CBF. A CBF consegue liberar, ó, a CBF consegue liberar logo do Brasileirão, taça e bola. Essas são as licenças que a CBF é responsável. Agora, licença dos clubes no Brasileirão tem que negociar com os 20 times da primeira divisão. Ou seja, tem que, se quer um São Paulo no jogo, tem que negociar com a diretoria do São Paulo. O Atlético de Paraense, com a diretoria do Atlético de Paraense. Flamengo, Flamengo, ou seja, time por time. E jogadores, um por um. Aqui, ele faz uma cooperação muito legal. Como eu disse, ó, na Premier League, se ele quiser licenciar o jogo, ele tem licença da FA e da FIFA Pro. Ou seja, ele tem que falar, se ele quer liberar os jogadores, é com a FIFA Pro e com a Premier League. E isso tudo totaliza duas negociações. Ou seja, ele tem que negociar com duas entidades para ter a Premier League no jogo. Agora, o Brasileirão funciona da seguinte maneira. Para liberar o campeonato, falar com a CBF. Para liberar os times, falar com cada um dos 20 times. E para liberar os jogadores, olha o que aqui fala. Tem que liberar, tem que liderar, aliás, negociar com 440 jogadores. Mas calma, que a situação piora. Que, segundo aqui o site da Transfer Market, essa matéria é de 2020. Hoje, no Brasileirão, está dizendo que são aproximadamente 636 jogadores. Ou seja, se a FTG quiser que todos os jogadores brasileirão, da Série A só, tá? Só da Série A, estejam no DLS, eles têm que negociar com 636 jogadores. E depois, negociar com os 20 times e depois negociar com a CBF. Ou seja, fazendo uma conta rápida aqui, são 657 negociações para que tenha o Brasileirão liberado no DLS. Eles têm... Eu vou repetir para deixar bem claro. Para que o Brasileirão esteja liberado no DLS, é preciso que a FTG negocie com 657 pessoas. Pessoas não, entidades, né? Porque é CBF, times e jogadores. Mais de 600... É inviável. É inviável. A culpa não é da FTG. A culpa não é da EA ou da Konami. A culpa é do sistema que o Brasil adotou para esse tipo de situação. Infelizmente, é inviável, mano. Não dá para as empresas... Imagina negociar com 600 pessoas, um por um, e sem falar que a negociação não é simples. Não é só o... Quer dinheiro? Quero. Toma. Não. Cada jogador vai negociar de uma maneira, vai exigir mais dinheiro, querer menos, mais e tal. Aí é complicadíssimo. Ah, Damo, mas como a Konami conseguiu o Flamengo com os jogadores originais? Aí deve ter sido um acordo da Konami com o Flamengo, e o Flamengo negociou com seus jogadores. Então, o Flamengo deve ter feito o papel de negociar jogador por jogador, não a Konami. E aí, o Flamengo entregou tudo para eles, entendeu? Então, infelizmente, é dessa maneira que funciona hoje. E, portanto, hoje a gente tem que tirar esse peso da FTG, tá? Não é culpa da FTG, é culpa do jeito que o Brasil funciona. Infelizmente, enquanto isso não mudar, vai continuar de fora. E eu acho que é um grande desperdício, mano. Por quê? Eu acho que quando você permite que o campeonato esteja licenciado dentro dos jogos, seja ele DLS, Konami, DLS, eFootball, ou qualquer que seja o jogo, você está popularizando o jogo ao redor do mundo. Afinal, o Cambridge United é um time que ficou famoso por causa da sigla, que a gente só conhece por causa do FIFA. Quantos times a gente virou fã? Quantos times os estrangeiros ao redor do mundo virou fã lá da Premier League? Por que jogou com ele no FIFA? Por que fez um modo carreira no FIFA? Então, isso podia estar acontecendo lá também, lá fora. Ingleses podiam estar sendo fã do Curitiba, espanhóis podiam ser fã do São Paulo, alemães podiam ser fã do Corinthians. Enfim, estrangeiros podiam começar a ter um amor pelos clubes brasileiros e os jogadores brasileiros a partir dos videogames. Mas não, o brasileirão não tem ainda esse discernimento da importância do mundo dos videogames na influência deles para vender o produto, tá ligado? Então, eu acho que é um grande desperdício, mas infelizmente não é culpa da FTG, tá bom? Não é culpa da FTG. Pelo menos, isso não é culpa. A FTG tem vários defeitos, mas essa questão é realmente culpa do sistema brasileiro de como funcionam os direitos de imagem de jogadores. Comentem aí se eu fui claro, tá? Por favor, comentem se eu fui claro e se agora vocês entendem o porquê o DLS não tem brasileirão. E, manos, eu sempre estou tentando tirar dúvidas, trazer séries criativas de DLS, de FIFA, de tudo que é jogo de futebol. Então, caso você tenha curtido a ideia, se inscreva aqui, deixe seu like e compartilha com seus amigos para que todo mundo saiba o porquê de não ter brasileirão no DLS 22, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, por favor, deixe seu like, se inscreva e é isso aí. Até mais aí. Tamo junto, manos. Tchau. Tchau.